Cebolinha, gente, é uma das ervas medicinais, um dos temperos mais consumidos aqui no Brasil. Praticamente ele está presente em quase todos os tipos de prato, para não falar todos, né? Mas assim, eu sou praticamente viciada nesta erva que eu planto bastante, de fato, que eu também acabo fazendo doações, né? Fora vizinho, que vem buscar aqui. Mas, gente, hoje eu vim falar de uma coisa muito, muito importante aqui para quem vai iniciar pela primeira vez, né? Então, as pessoas ficam perguntando, como que eu faço para ter cebolinha? Nós temos aqui em cima um link maravilhoso. Tenham paciência, assistam os nossos vídeos. Os outros vídeos, nós vamos postando com mais detalhes de como, né? Produzir. Então, vai ter todas as dicas da areia, da terra, do adubo, como misturar a terra, como produzir aí, certo? Então, no caso aqui de cebolinha, nós já ensinamos como germinar sementes por garrafinha, como germinar sementes por copinho, que dá quase 100% resultado positivo, para que as plântulas se transformem em boas mudinhas e você consiga. Como nós estávamos falando, é preciso, né? Que a plântula chegue num tamanhozinho assim, dentro do copinho, e que você possa, então, estar transportando. Nós também estamos mostrando aqui, além da cebolinha nova, uma técnica chamada técnica número dois. Então, a técnica número um é você colocar o torrão, dar uma cortadinha em duas partes e colocar um do lado e outro do outro dentro do vaso, porém, ele fica bastante cheio. E a técnica número dois, que nós vamos mostrar aqui, ó, que é uma técnica nova para vocês começarem a acompanhar. Então, eu cortei o torrão em dois. Então, agora nós temos dois vasos com o torrão dividido, para vocês seguirem aí. Vão seguindo em nosso canal, essa aí, técnica número dois. Então, essa aqui é cebolinha nova com 80 dias. Com 90 dias nós vamos podar e depois ensinar como continuar engrossando a cebolinha. Então, assistam aí esses vídeos, procuram a nossa playlist chamada Cebolinha GG, onde tem informações a respeito de todos esses tipos aí de plantações. E continuem curtindo, compartilhando e se inscrevam aí em nosso canal. Gratidão, gratidão, horta com amor.